Olha gente, hoje foi a vez de nos doarem uma cama de casal. Eu fiquei muito feliz com a doação dessa cama. Por quê? Porque é mais espaçosa. A cama do Pierre era uma cama chamada de viúva, que é um pouco maior que a de solteiro, então nós dormíamos todos encolhidinhos. Bolinhas de queijo, ainda com aquela massinha que eu havia feito as espiras fritas, peguei a massinha, fiz boletinhas e mozzareli tá dentro. Agora eu vou fritá-las. Fritando as bolinhas de queijo da Perifa. Estão ficando doiradinhas, people. E vamos experimentar. Hum hum, yum Uh, tá quente. Fio de teléfono. Queijo infinito. Bolinha de queijo da Perifa. Eu super recomendo. Uma bom. Olha gente, hoje foi a vez de nos doarem uma cama de casal. Eu fiquei muito feliz com a doação dessa cama. Por quê? Porque é mais espaçosa. A cama do Pierre era uma cama chamada de viúva, que é um pouco maior que a de solteiro, mas é menor do que a de casal. Então, nós dormíamos todos encolhidinhos. Com a doação que eu recebi dessa cama e com o presente de Elguemilho do colchão, dormiremos mais confortáveis. Muito obrigada. Música 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 Música